Como são feitos aqueles picolé Magna, que é esse caro que custa um rin, sabe? Nossa, eu queria demais deitar nessa máquina e ficar com a boca aberta esperando, só deitar assim, ah, essas lajotas, hum, pegou mal, né? Olhando na esteira assim, espaçando, não parece que vai custar 200 mil reais, né? Parece até mais barato esse, olha, vai até pegar com o pai no pauzinho, é o que? É chinês esse negócio? Parece um pouco aquelas fases do Sonic, não parece? Nossa, ai meu Deus, aí você me quebra, ficou tão crocante, caramelizado, ficou bonito demais. Eu acho que eu vou ter que ir ali na padaria comprar um desse aí. Eu acho que eu vou ter que ir ali na padaria comprar um desse aí.